Apenas a Michel não Apenas a Michel não vai ver o que está aqui O gás de perda Dão isto aos gás ali na carta Apenas a peça Melhor que depois não estarem aqui amanhã Não vai ver isso Auuuuuuu Auuuuuuu Apenas a peça Apenas a peça E o Platon Mulheres muito a voz Mulheres muito a voz E a Calas 4 A Calas 4 que nós deixamos Apenas a peça para o Platon Já fiz o resultado Tem que ver os meus vóculos Ah e o Piranho Ah e o Piranho Atenção A Atenção 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 Ah Atenção 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 Na verdade, a avicada é de 70 anos E ela contava a roupa Vamos ver as costas e vamos sair E vamos sair Ai não, eu acho que não percebi Isso mesmo que eu comei Porque é muito delicado Saiu aí no alto E assim que ainda pesava duas vezes Não sei o que é Mas estão-se meio curto E ai ai as bolhas É o que é o que é que eu tenho Esses gones? Após bruxos Eu tenho uma boa boa Eu.. E a gente não precisa nem comer Do tipo de coisa que eu me estou a falar Faz que a aquela preta? A gente pau Sim Estão com as pequenas todas mil reais, é um gajo super chupo e geração de um tipo. Sabe-me bastante, mas tenho respeito até que eu me conheço um pouco, por favor. Só podes nessa volta? Sim! Para o consenso de manusepelo, caralho, eu tenho imagens que eu venho de ser por ali, caralho. Porque eu comando sempre no celular. Para o consenso de manusepelo? Qual? Vai em frente e caralho vamos dar tudo no celular. Ah, não, por aqui é melhor. Também tem que pensar por causa do acidente. É, por causa do acidente. As caras ali não costumam avular o acidente. Se ele está ali chegando, nada boa. Até foda-se, só estava a ver o trânsito parado na segunda-feira-feira-feira. Por isso o trânsito está parado. Como é que há? Depois que as pessoas tiram-se aí. Mas a criança é velho. O trânsito é muito perigoso. Veja para ter jogadores. Trabalhem, desgraçados! Trabalhem! Ao passo de escolho! Cavaco Silva! Toma e brulha! Vem sempre grande. Vem sempre grande. Vem sempre longe. Vem sempre longe. Vem sempre longe.